Olá, tudo bem? Professor Edomar, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, professor de iridologia há quase 25 anos. Hoje eu quero falar com você aqui sobre a influência da genética na nossa saúde, através da iridologia, ou melhor seria genética versus epigenética. Quanto a genética é culpada pela nossa situação atual de saúde? Será que se meus antepassados tiveram câncer, eu devo viver com medo de repetir a dose? Se a minha família tem muitos casos de doenças cardiovasculares, diabetes, eu preciso repetir esta mesma situação? E eu quero pedir licença para você agora, meu amigo, minha amiga, que me acompanha nesse vídeo, para poder te mostrar algumas imagens e a nossa visão, a nossa ótica, através da iridologia, desta situação. Eu vou mostrar algumas imagens, vou ficar aqui num cantinho da tela, lhe mostrando, lhe explicando o que nós observamos através da iridologia, ok? Então vamos lá, quero te mostrar a primeira imagem. Um olho azul, olho direito, ok? Olho esquerdo, de um jovem, uns 30 anos, 30, já estava beirando os 30 anos, agricultor, com uma estrutura de íris bem aberta, cheio de rasuras nas fibras da íris, em ambas as íris, isto denota para nós uma genética mais pobre, uma estrutura hereditária mais frágil. Não quer dizer que seja doente, mas é mais vulnerável, é mais propenso a adoecer. Por este sinal aqui e a sua distância em relação à pupila, esse círculo que nós denominamos colarete, esta pessoa tem uma genética predominantemente do pai, paterna. Então, é importante observar a história do pai, mais ainda a história dos seus avós paternos. Mas por que que ele me procurou? Apenas a única queixa dele, emagrecer. Eu vejo aqui na sua íris uma acidez digestiva muito acentuada, não tinha queixa de nada. Vejo aqui quadro de esbranquiçamento, amarelamento, mucosidade nos seios da face, na cabeça, não tinha queixa de nada. Apenas ele estampava no rosto, era um baixinho, meio gordinho, assim, alemão, né? Então, aquele suor gorduroso e um pouco de espinha, sabe? Parece que ele estava purgando pela pele. Fora disso, nada mais. Não queixa agricultor, trabalhava derrubando mato, amachado, trabalhava cortando árvores. Não tinha queixa de nada, só queria emagrecer um pouquinho. Mas uma estrutura que é para ser frágil, muito doente. Agora, veja só. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Vou lhe mostrar, na sequência, outro par de íris. Opa! Aqui nós temos uma íris relativamente compacta, uma íris lisa. O que nós aprendemos que, geneticamente, é uma estrutura também mais compacta, mais forte. Não quer dizer que não vá adoecer, mas, hereditariamente, ela é mais resistente às enfermidades. E até, em tese, se adoecer, recupera-se mais fácil. Ok? Agora, diferente da anterior, esse círculo, esse colarete mais próximo da pupila, uma genética predominantemente materna de uma mulher. mas, o que que se destaca nessa íris? O que que chama atenção? Além desse círculo fechado, nós costumamos dizer que é uma pessoa mais introspectiva, mas a energia dela é centrípeda, ela não se abre muito. É uma pessoa de sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, de uma rigidez mental muito grande. E aí, o que se destaca nela são essas estrias aqui, ó. Vocês conseguem observar isso, ó? Olha só. Umas estrias concêntricas por toda a íris. Estas estrias, esses anéis, nós chamamos de anéis de ansiedade mental. É aquela pessoa que está numa constante conversa mental repetitiva. Mas, ninguém nota essa ansiedade. É uma ansiedade mental, segura, sob controle, não explode. Uma pessoa muito bem controlada. E muita gente diz que ela é calma. Não. Ela é controlada. Só que esse controle joga tudo pra dentro e retei no corpo. O intestino. A digestão é lenta. O intestino é lento. Opa! É muita projeção de calor para o centro do corpo. E frio nas extremidades. A circulação deficiente. Muitas dores de cabeça e já um quadro aqui, ó, psicológico de depressão. Dores no corpo. Mas a estrutura não é forte? A genética não é boa? Só que o comportamento dela, o meio em que ela vive, o meio em que ela foi educado, foi educada, uma pessoa que foi empurrada para o lado racional. E aí ela vive num estresse mental muito grande. Então, aqui, não é genético. O jovem anterior tinha uma genética pobre. Mas a cabeça dele ajudava. Aliás, podemos voltar lá, né? Olha aqui. Não tem uma estria, um anel sequer de ansiedade. É aquela pessoa que deita e dorme. No meio do barulho, no meio da agitação, consegue se atirar em qualquer canto e ronca, dorme, não sente nada. Agora, esse aqui, apesar da genética boa, cheio de queixas, cheio de problema, ela tem... Porque o ambiente dela, o ambiente interno dela, o ambiente mental dela, não é legal. Veja só. Vou mostrar aqui para vocês outra imagem importante. Deixa eu voltar aqui. Olha que interessante. Aqui nós temos um quadro em que a genética também não ajudou muito. Não é extremamente frágil, mas é frágil. Olha quanta rasura, tá? Quanta rasura nas fibras da íris. Agora, aqui, além de uma genética pobre, nós temos uma epigenética que também não colaborou. Por quê? Porque olha a escuridão da zona gastrointestinal. Apesar da genética frágil, essa pessoa não cuidou e está altamente retentiva, muito intoxicada. Mas olha só os anéis de ansiedade que ela tem. A pessoa que tem pétalas no olho, a pessoa que tem abertura nas fibras da íris, teoricamente, não pode desenvolver essas estrias, esses anéis. Quando nós encontramos uma íris rasurada cheia de anéis, o valor desses anéis se multiplica. É uma coisa muito séria. Ela foi empurrada, ela está em conflito, ela está em bloqueio emocional, a emoção toda reprimida. E aí o corpo não aguenta. Então, muitos problemas de alergias respiratórias, uma zonzeira na cabeça, a região dos ouvidos, com zonzeira nos ouvidos. Um quadro de alergias respiratórias aéreas e mesmo pulmonares, problemas estruturais a nível de coluna vertebral, muitas queixas de zonzeira na cabeça. Por quê? Porque tem uma genética mais pobre e uma epigenética, um meio, um estilo de vida totalmente insalubre. Pense nisso, né? Então, a genética não ajudou, mas a epigenética, que pena. Olha só um quadro totalmente ao contrário. Esta aqui, uma senhora nordestina, bem madura de idade, já beirando os 70 anos, se não me falha a memória, até mais de 70 anos, com uma estrutura genética pobre, sabe? Olha só, uma genética frágil. Mas foi muito bonito. Eu estava dando aula num curso de lidologia e era um nível onde os alunos avaliavam pessoas que eu não conhecia, traziam pessoas da comunidade para dentro da sala de aula para serem avaliados pelos colegas. E aquela nordestina de cabeça boa, sabe? Abusa da alimentação, abusa do doce, abusa de uma cervejinha. E geneticamente, ela não podia fazer isso, porque ela é pobre geneticamente. Ah, mas ela está, a epigenética dela não está colaborando. Sim, ela vai ter consequências. Toda semeadura tem uma colheita. Mas ela vai colher isso no fim da vida, porque a vantagem dela, entra coisa aqui no ouvido dela, já sai ali. Entra veneno na boca, já sai lá embaixo. Ela não é retentiva, porque ela não é retentiva mentalmente. O meio em que ela vive, o interior dela, a cabeça dela ajuda muito. Como Jesus disse, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E para sair tem que estar lá dentro. Uma genética pobre, alguns problemas circulatórios, mas ela não tem queixa de nada. Não tinha queixa de nada. Aquela senhora alegre, contente, como diz na minha terra no sul, faceira, sem queixa de nada, foi a alegria da sala de aula entrar essa senhora. Foi uma lição para os alunos de que a cabeça conta muito. Agora vejam só esta outra aqui, ó. Esta aqui, de uma genética bem melhor do que a anterior. Uma moça de 30 e poucos anos, uma genética não é ótima, não é boa, mas não é fraca, não, tá? Mas esta escuridão no centro do olho. Por quê? O centro do olho é o centro do corpo. A escuridão indica uma hipoatividade, uma digestão péssima, uma hipocloridria crônica, formação de gases, má digestão de proteína. Por que ela me procurou? Por duas queixas. Enxaqueca horrível, dores de cabeça terrível, que nesse caso está diretamente ligado à hipocloridria, à deficiência de ácido clorídrico e de enzimas digestiva. E também, olha no lado esquerdo, a gente vem percorrendo esse colarete aqui. Quando chega aqui, ó, aqui bem em cima, esse colarete cai. Há uma depressão no colo. Aqui é o intestino grosso. A segunda queixa dela, depressão mental. Depressão nervosa. Agora, olha as estrias de ansiedade dessa moça. Quantos anéis de ansiedade. Então, uma cabeça que tinha uma tagarelice mental. Ela está quieta, mas a cabeça não para. Uma constante conversa mental repetitiva. Mas a energia é toda para dentro. Esponja que absorve muito e retém tudo aqui dentro. Dores de cabeça, depressão, acima do peso, tomando remédio para depressão, remédio para nervos, remédio para enxaqueca. Por quê? Porque o meio em que ela vivia, emocional, alimentar, se alimentava muito mal, tudo contribuía para ela viver nesse quadro de desequilíbrio funcional. Então, genética não é um destino. A culpa não é só da genética. A genética tem o seu peso. Agora, o jeito de você viver a vida, de você encarar a vida, os seus hábitos, o seu estilo de vida e, principalmente, a cabeça é o que pode contar muito para você adoecer ou não. Eu queria trazê-los para esta realidade, trazer para essa conscientização a importância de nosso estilo de vida. A íris oferece a vantagem de ver se você tem uma genética mais ou menos resistente. Se você tem uma genética do lado do pai ou da mãe, importante observar isso, mas, muito mais, a íris mostra o estado funcional do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, agora, na atualidade, e o peso disso sobre a sua saúde. Ok? Até o nosso próximo encontro. Um abraço.